A lanceira para a internet a notícia, através também da Apple, e curiosamente as pessoas em sinos tiveram, encontraram a minha esposa e disseram, nós vimos no dia 27 o OVNI, houve mais pessoas, e eu aí fiquei contente, fiquei satisfeito que não era o único. Ela começou-me a atacar, e ela no primeiro ataque nunca mais me arrumou, ou seja, ela de vez em quando virava-se para mim e deitava-me uns olhares estranhos, profundos, ela tentava enviar alguma coisa, ou alguma coisa da parte dela tentava entrar em mim, e trá-lo, e ao que a medida que ela me fazia é sempre uma bafurada de energia, seja lá o que é que foi aquilo, não se especificava. E vi-me, quando me vi paralisada, e senti depois alguém aqui no quarto, não sabia o que era, no meio daquela luz toda. E depois foi, tentava chamar pela minha mãe a gritar, não consegui, senti as lágrimas a correr, e depois não me lembro de mais nada, acordei no outro dia de manhã super doente, assustada, doente, mas quando cheguei à casa de banho, fui tomar banho, eram só marcas no corpo, ou seja, acordei muito assustada. E vê uma luz, e a sensação que está sendo levada, porque a abdução tem um padrão, que você está sendo sugada por aquela luz, está subindo naquela luz, muitas vezes a pessoa não tem ideia, que se ela não conhece o fenômeno, ela não vai me dizer bater uma luz e eu estou subindo. Ela vai dizer para mim, eu estou sendo puxada por aqui. E é muito físico, a pessoa chega a fazer esse gesto. Eu estou sendo puxada por aqui. Na parte final, o objeto tornou-se transparente, eles viram três seres dentro, que lhes assanaram. A interpretação cá de baixo, Nossa Senhora São José e o mesmo Jesus, e o São José estava a abençoar o povo. O que está a fazer? Nossa Senhora 20